Bom dia, Bupus e Fofonchaz, Rodrigo Cunhaque, Bupus fala hoje, terça-feira, dia 18 de dezembro, 18 é um dia bom, bolsas caindo pelo mundo, a gente tem a Europa em queda muito pela questão do Brexit indefinido ainda, Estados Unidos sobe levemente, amanhã nos Estados Unidos tem a ata do Fonk, decisão também da taxa de juros lá, quem sabe os 70% de chances de alta não se concretizam, Jerome Powell diz, não vamos subir os juros agora, não deixar para 2019 para talvez subir, isso é uma notícia muito boa para o mundo inteiro, visto que Estados Unidos no momento está com uma grande chance de recessão já lida por várias, projetada por várias casas do mundo inteiro, a gente aqui hoje tem 10 horas da manhã ata do Copom sendo lida e pode trazer boas notícias em relação aos juros aqui não subirem em 2019, quem sabe, vamos ver, estamos juntos, a partir de 8h55 começo com vocês de manhã, minha pergunta é, está valendo a pena operar nesses dias?